Nossa, 1 minuto e 30 e o time já se apagou Ah, eu tomei no rabo lá na bomba 1 minuto e 14 e o time já se apagou 1 minuto e 14 e o time Vamos ver com quanto tempo o time vai se acabar Não é pra ficar não 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 Pode passar que cê ia seguir Pode passar Ah, não é nada Ai, ai, ai Ai, ai É pra te buscar Eu já vi onde te buscar ainda Isso é lindo, velho Deixa sim Sabe por que o time nosso acabou com o IK50? Porque com 0.40 o time tá vazio com o IK50 Que enorme E honrando o level Tô errado? Tô errado? Tô errado? Calma, Caio Tô errado? Maratễ de Boa Tô chance Tô